Organizado por familiares e amigos, a noite de orações aconteceu na Praça do Coreto, em pró do advogado Rodrigo Carvalho, diagnosticado com leucemia mieloide em maio de 2021. Nós iniciamos essa iniciativa porque ele precisa muito das nossas orações, nós amamos muito ele, e nós precisamos dele, nós queremos que ele vai voltar e que ele ainda vai vir nessa turma aqui para contar o testemunho dele de vida, que ele vai ser curado em nome de Jesus. Dezenas de pessoas cantaram e fizeram preces num emocionante encontro, que pedia pela melhora de Rodrigo, que havia recebido a medula do pai no último dia 14 de novembro. Entretanto, durante o fim de semana, o estado clínico piorou e ele teve que ser internado no CTI. Essa piora que ele teve no caso dele, no quadro de saúde dele, nos veio a juntar o pessoal que já vinha intercedendo em casa, que já vinha tendo pensamentos positivos, orando e tudo, pela vida do Rodrigo, amigo de muita gente. E nós acreditamos que se ele estivesse bem, ele estaria aqui também pela vida de outra pessoa. Então essa foi a nossa ideia, fazer o que ele faria também, né? Estar aqui intercedendo pelas pessoas, orando pela vida dele, porque nós sabemos e acreditamos que nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara. E nós viemos para isso, né? Para interceder pela vida dele, pela família dele, que Deus continue dando forças. Nós não somos nada, mas a força de nós juntos, todos nós juntos, juntamos as nossas forças e orando e intercedendo pela vida dele, porque nós acreditamos no poder da oração e acreditamos num Deus vivo que pode curar e pode transformar a vida do nosso amigo. O apoio dos familiares e amigos de Rodrigo é para que mais preces e orações sejam realizadas para a melhoria do jovem advogado patense, que está internado em Belo Horizonte. Nós ficamos muito felizes com a presença do pessoal, nós da família agradecemos e pedimos que continue orando, continue rezando pela vida do Rodrigo, que se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco também e vai ter oportunidade de agradecer cada um que está orando por ele e torcendo por ele. o coração do seu cozido 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 o coração do seu cozido